Sejam com todos a maravilhosa graça e a Paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, somos bem-vindos à presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos acolhidos em amor para tomarmos parte juntos neste que é o culto do Senhor, culto que somente a Ele tributamos, que só a Ele pertence, que tão somente a Ele é devido, pois só Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas e em sua soberania, por sua graça, nos escolheu para fazer de nós objeto do seu amor e por isto estamos alegres e bem-dizemos ao Deus de nossa salvação. Amor perene é o cântico de número 88 do Inário Novo Cântico, que vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina soprano Helen Heinze e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Amor Paz. Amo Paz. Amo Paz. A luz do Criador E nem corpente só Rompendo o mal levante Troçar a terra e o mar A força fecundante Meu Deus, que amor Meu Deus, que antigo amor A luz do Criador Tão rir, pão rir, pão rir Por mim sofreu a cruz O rio salvador O santo de Israel O teu Cordeiro amado Levou sobre si A culpa do pecado Meu Deus, que amor Meu Deus, que antigo amor Amabas-me, Senhor Por atingir meu peito O Espírito de luz O meu Consolador E um tesouro E um tesouro Deus, meu Deus De teu favor Perfeito O som e a alma Fé Em que hoje Me deleito Meu Deus, que amor Meu Deus, que antigo amor E sempre me amarás Porque jamais de inferno O mundo poderá O teu Deus, que antigo amor Ao teu decreto Ao teu decreto Ao teu decreto Ao teu decreto Eterno Ao teu amor Ao teu amor Ao teu amor Ao teu amor Soberto Meu Deus, que amor É sempre tudo É sempre tudo Amor Neste espírito De adoração E de louvor A Deus Nós vamos orar Convido você A fechar os olhos Corações ao alto Falemos com o Senhor Senhor És tremendo És maravilhoso Pois és o soberano De céus e terra És o Senhor O Todo-Poderoso Deus Criador de todas as coisas E o Supremo Rei De todo o Universo A ti Tributamos toda a nossa adoração Sabemos Que tão somente a ti Compete-nos adorar Pois és o Deus Único e verdadeiro O Deus Das nossas vidas Estás entronizado Em nossos corações E nos alegramos Pois Fizeste-nos Objeto Do teu amor E viestes Habitar Em nosso seio Na presença Do Espírito Santo Comunicando-nos Toda a sorte De bênçãos Espirituais Que recebemos Em nome de Jesus Por isto Louvamos-te Ó Deus De toda a graça Deus de nossa salvação E suplicamos-te que recebas A nossa oração Pois é feita Na mediação do Cristo O teu Filho Unigênito O nosso Salvador Amém Convido você Se você puder Fazê-lo abrir As vestes Litúrgicas E evoca a realidade Da vida Da vida Da vida que de Deus A cuja leitura A cuja leitura Procedemos desde agora Palavra que fala assim Deus Deus assiste Deus assiste na congregação divina Eles nada Eles nada sabem Nem entendem Vagueiam em trevas Vacilam todos os fundamentos da terra Eu disse Sois deuses Sois todos filhos do Altíssimo Todavia Como homens Morrereis E como qualquer Dos príncipes A vez de sucumbir Levanta-te Ó Deus Julga a terra Pois a ti compete A herança De todas as nações Bendito seja o Senhor Pela sua santa palavra Amém O Salmo 82 Que lemos Encerra-se Com a evocação Da figura de Deus Enquanto juiz Conforme o seu último versículo Deus é aquele Que julga a terra Julga a consoante A sua lei Expressão de sua vontade Nosso Deus É o Deus que nos deu Uma lei Um caminho Para trilharmos Ao longo da jornada Da vida Afim de que Por meio Deste proceder Venhamos a acolher Toda a sorte De benefícios No entanto Por vezes Negligenciamos Este caminhar Ainda que amemos Os desígnios Do Senhor E os desejemos Até E o fazemos Até mesmo Por ignorância Sem que o percebamos Quando nos desviamos Desta vereda Justa E incorremos Em grave mal Naquilo A que a Bíblia Chama pecado E colhemos Daí Toda a sorte De males Também Mas Para estes Erros Que procedem Das nossas escolhas Equivocadas A remédio O conserto Está na misericórdia Do Senhor Que insistentemente Se renova Sobre as vidas Daqueles Que se abrem Para o acolhimento Da sua Maravilhosa graça E é isto O que faremos Nesta bendita Hora de oração Vamos dobrar Os nossos joelhos Vamos nos colocar Diante de Deus Vamos fazer-lhe A confissão Dos nossos pecados Seremos tocados Com o renovo Da sua graça Do seu perdão Vamos apresentar-lhe Também Os nossos motivos De súplica E intercessão E vamos nos lembrar Dos nossos amados Que nesta hora Atravessam momentos De dificuldade E anseiam Por um socorro divino Busquemos ao Senhor E se você puder Faça-o de joelhos Feche os olhos Guarde alguns instantes De silêncio Para conversar com Deus No íntimo Dentro do coração Senhor Deus Nosso É o Espírito Santo Que nos deste Que habita Os nossos corações Quem nos convence Acerca da tua lei E do pecado Da justiça E do juízo E sobretudo Da necessidade profunda Que temos Do teu perdão Perdão Que nos concedes Graciosamente E por amor E que acolhemos Em nossos corações Com temor E tremor Com humildade E intensa Gratidão Nós Jamais poderíamos Merecer Um amor Tão grande Como este Que nos comunicaste Sobretudo Na pessoa De teu filho Jesus Pois o Cristo Na amarga cruz Morreu A nossa morte Ainda que inocente Afim De que nós Ainda que culpados Usufruíssemos Da sua vida E eternamente Rendemos-te graças Pai Celestial Por tudo isto Que operas Em nosso favor Por tudo O que fazes E por tudo O que ainda Hás de fazer Pois temos Por certo Que continuarás Conosco Guiando-nos Rumo Aquele lugar Que preparaste Para nós Desde a eternidade Onde habitaremos Contigo Por todo Sempre E sem fim Na plenitude Da tua graça Na plenitude Do reino Que é teu Dispensa Sobre nós Até lá O teu favor E estende A tua bênção Também Sobre todos Os nossos queridos Que ao nosso lado Tem caminhado Nesta jornada Da vida Da vida Contigo Continua A cuidar De cada um Dos filhos Teus E que jamais Nos faltem Olhos espirituais Para que Percebamos O teu agir Um espírito Agradecido Que nos encha O coração De louvor E lábios Transbordantes De cantos Que exaltem A glória Do teu Santo nome Ó Deus De toda Salvação Assim Nos entregamos A ti Em oração Fazendo-o No nome Santo Do teu Filho Amado E unigênito O nosso Salvador Que é Cristo Jesus Amém Desejos Santos É o que Aspiramos Para os Nossos Corações E mentes É a prece Entoada Nas vozes Do coro A ideia Moraes Composição De nosso Amado Irmão Presbítero Eduardo Bertolossi Beato Sob a direção Geral da maestrina Helen Heisley Com acompanhamento Da pianista Organista Gisele Santana E a edição em vídeo Do nosso irmão Daniel Schmidt Ouçamos o coral O Do nosso irmão Do nosso irmão Amém. 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 É chegado o momento do ofertório. Nele temos a oportunidade de participar de maneira ativa dos trabalhos da igreja. E o fazemos sabendo que este é um grande privilégio que o Senhor concede aos crentes. O nosso Deus é o Rei soberano de todo o universo. É dono de todo o ouro e de toda a prata. O Todo-Poderoso não tem necessidade alguma. E não carece de coisa alguma que lhe pudéssemos eventualmente oferecer. Afinal, Ele é a fonte de toda boa dádiva, de todo o dom perfeito. E quando participamos do ato do ofertório, é tão somente com aquilo que Ele mesmo nos facultou desfrutar. Mas é precisamente por este aceno da sua graça que somos convidados enfaticamente a tomar parte neste mover. E nos fazermos assim partícipes da obra do Senhor. Colocando os recursos que dispomos empenhados na causa do Evangelho, a serviço da glória do Todo-Poderoso e da bênção de muitos. Você pode participar deste momento servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, a sua transferência, o seu PIX da forma mais prática e segura. O mais importante, envolva-se, participe e seja uma bênção na vida da igreja para que ela continue a ser uma bênção na vida de muitos. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos confiados aos cuidados de nossa instituição. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, pois é tão somente pela tua graça providente que nos vemos participando deste ato de culto. O ato do ofertório, onde depositamos aos cuidados da igreja recursos que falam do teu cuidado para conosco. Deus, és um Deus amoroso e atento estás a cada detalhe, de modo que nada nos tem faltado. Desde o ar que respiramos ao pão que está sobre as nossas mesas todos os dias, a saúde e o vigor de que gozamos para trabalhar e realizar tantas coisas, os bens que estão ao nosso serviço, a casa que nos abriga, a culpa que nos veste, tudo vem de ti. E neste momento, através dos dízimos e ofertas que enviamos à casa do tesouro, expressamos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo teu agir e o nosso desejo de estar empenhados na causa do teu reino. Rogamos-te, Senhor, que abençoes a cada ofertante, para que jamais lhes falte coisa alguma, nem tampouco este espírito de gratidão. Rogamos-te, Senhor, que abençoes os recursos confiados à igreja, para que nas tuas mãos multipliquem, prosperem e sirvam ao avanço do teu reino, aqui onde nos puseste, neste bairro de Copacabana e aonde mais nos dirigir o teu espírito. Esta é a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém. Vida e Luz é aquilo que nos tem comunicado o Senhor no agir do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vida e Luz é o título do cântico de número 398, do Irinário Evangelico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Sente-nos no mundo, como quer Jesus, Something to joke known. Espaço, sinto sempre, alegria e aflucos. Muitos tem no brilho, o sol fez sem parar A paz e a todos, posso-nos brilhar Se do sol fugente, vivei-nos causais Pai que nossa vida nos amas e mais Pai dos céus recebe o bom Deus de amor Que nos intermorte com sincero amor Quantos vezes te vimos, vossa vida tem Vários dias todos, como vos convém Sente a graça imensa, como o nosso Deus Que nos permitirá para os filhos seus Amém Hoje recebemos como pregador especialmente convidado O reverendo Euler Clayton Gomes da Silva Ele que é ministro do Presbitério em Confidentes, no estado das Minas Gerais Pastor efetivo na Igreja Presbiteriana Filadélfia, na cidade de Barroso, no interior daquele mesmo estado E tem cooperado conosco em diferentes frentes de atuação Especialmente no trabalho com adolescentes e jovens e na liturgia Vamos ouvir a palavra que o ministro nos traz Ele nos fala da parte do Senhor, o Todo-Poderoso Deus Graça e Paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mais uma vez eu tenho a alegria de compartilhar a palavra do Senhor com esta amada Igreja Que sempre aquece o meu coração Nós vamos partilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro do Deuteronômio Capítulo 30, dos versículos 15 a 20 Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 a 20 que diz assim Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus Andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos Então viverás e te multiplicarás E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-los Porém, se o teu coração se desviar E não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires Então, hoje te declaro que certamente perecerás Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais Passando o Jordão para possuí-los Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas Tu e a tua descendência Amando o Senhor, teu Deus Dando ouvidos a sua voz e apegando-te a Ele Pois, disto depende a tua vida e a tua longevidade Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacó A palavra do Senhor lida para que todos nós sejamos abençoados por ela Convido-lhe a fechar os seus olhos para falarmos com Deus Para que possamos entender aquilo que Ele tem a nos dizer Senhor, bendito seja o teu nome em toda a terra Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de te cultuar De participar, Senhor Deus, do ajuntamento soleno Agora, Pai, que acabamos de ler a tua palavra E queremos que ela é vivia eficaz Te rogamos, fale conosco Fale tudo aquilo que precisamos ouvir Fale aquilo que é uma necessidade para nós É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém A vida é feita de escolhas Desde que você abre os olhos Você precisa tomar decisões Você precisa escolher Coisa simples Como levantar-se da cama Ah, hoje eu vou levantar cedo Ah, hoje irei dormir até mais tarde São decisões corriqueiras do dia a dia Você escolhe o que vai comer A roupa que vai vestir Você escolhe o caminho que vai trilhar Muitas são as escolhas que fazemos É claro que estou falando de escolhas bem simples Mas há escolhas muito mais complexas Há escolhas muito mais difíceis Que se tornam verdadeiros desafios para nós Mas isso não impede que ainda precisemos tomar decisões Decisões fazem parte da vida humana Todo o tempo Nós temos que tomar decisões E essas decisões podem gerar vida ou morte Alegria ou tristeza Felicidade ou sofrimento O texto que nós acabamos de ler Ele é um dos discursos de Moisés Ele é pelo menos o segundo Na segunda parte do livro de Deuteronômio Que se chama assim Porque se refere à segunda lei promulgada E tem um nome grego Deuteronômio significa segunda lei E ele é um complexo de discursos de Moisés Esse é pelo menos o segundo E é como se fosse a despedida dele Moisés quer deixar tudo pronto Para que seu sucessor Josué Possa trilhar com o povo O caminho até a terra prometida Nesse texto que nós acabamos de ler É algo muito interessante e muito importante Uma pergunta que é feita Que deve ser pensada inclusive para nós hoje Vê que te proponho hoje a vida e o bem A morte e o mal Nós precisamos pensar E é isso que Deuteronômio está tratando Moisés sabe que está caminhando para a morte Já está velho Já caminhou demais por essa longa jornada Desde o Egito até quase a terra prometida E ele sabe que aquele povo é um povo de dura serviço Um povo que nem sempre obedece e faz o correto Então ele está dando suas últimas orientações Escolhe pois hoje a vida ou a morte O bem ou o mal E nesse contexto de Moisés se despedindo E deixando o povo orientado Para que Josué assuma o comando Nós podemos tirar muitas lições para nós Lições importantes para as decisões de hoje Que nós podemos aprender com o passado do nosso povo Com o povo da Bíblia O povo que é o povo de Deus Como nós o somos E que podemos imaginar Que não era difícil tomar tais decisões Mas ainda assim Para nós também Não é fácil Decisões de vida e de morte São colocadas diante de nós A todo instante Em todos os tempos Desde a mais terra idade Até quem sabe Aqueles que já são muito mais experientes do que nós Precisamos pensar Que decisões tomar Para onde queremos ir É sobre isso que nós refletiremos Um pouco hoje Sobre o seguinte tema O desafio de escolher a vida Sim Escolher a vida é sempre um desafio Escolher as coisas que fazem mal Escolher os maus caminhos Fazer péssimas escolhas Normalmente são opções mais fáceis Escolher o que é bom Escolher fazer o bem Escolher a vida Ela nos traz um desafio a mais Ela nos leva e nos exige um pouco mais Por isso que Moisés se detém falando ao povo Em seu discurso E incita o povo a escolher a vida Para que eles vivam Para que sejam felizes E nós também somos colocados diante desse desafio E nós vamos aproveitar esta palavra Para meditar um pouco sobre isso A primeira coisa que eu quero pensar contigo É que escolher a vida deve ser uma atitude consciente Sim Moisés quando chega e está fazendo o seu discurso E fala Olha, hoje coloco diante de vocês Uma escolha A vida ou a morte Escolhi, pois, a vida Para que sejais felizes e vivais Muito tempo Essa escolha que Moisés dá ao povo É porque essa escolha precisa ser feita De modo consciente De modo inteligente Racional Não pode ser algo cego Como a fé A fé Ela, apesar dela ser baseada Em algo místico Em pensarmos em algo que ainda não existe Que ainda não aconteceu Como está escrito lá pelo autor de Hebreus Ela não precisa ser irracional Ela não precisa ser sem fundamentos Ela não precisa ser sem inteligência Hoje nessa briga, onde algumas pessoas acham que a fé e a ciência Elas se opõem O que não é uma realidade A fé não precisa brigar com a ciência E nem a Bíblia não precisa ser provada por cientista algum Mas ainda assim ela é algo racional Ela é algo pensado E é isso que Moisés está dizendo para o povo Olha, você precisa escolher a vida No entanto, a escolha quem faz é você Você precisa decidir Precisa pensar Se é isso que você quer Eu não posso decidir Moisés como líder Não poderia decidir Josué como líder mais à frente Também não poderá decidir Josué mais à frente vai falar Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor Vocês escolham a quem vão servir Essa escolha precisa ser feita E precisa ser feita de forma racional Eu quero lhe convidar a fazer uma escolha racional A pensar que realmente vale a pena servir a Deus Essa é a escolha de vida Servir ao Deus Todo-Poderoso Aquele que nos ama Aquele que tem cuidado de nós em todo o tempo Não é uma escolha para ser feita em momentos apenas de emoção Ou em momentos de dificuldade Ou quando se espera um milagre Ou quando se pensa em algo sobrenatural Não, é também uma escolha a ser feita quando tudo está bem Quando o sorriso está nos nossos lábios Quando todas as coisas parecem caminhar da melhor maneira possível Também é tempo de escolher a vida E para se escolher a vida é necessário se escolher Deus É impossível você querer viver bem Ser feliz longe de Deus É isso que a sua palavra nos ensina O próprio Cristo deixou isso muito claro Nós temos dois polos Jesus que dá vida e vida abundante E o ladrão que veio para matar, roubar e destruir Que simboliza a morte Jesus veio nos dar vida ainda que ele precisasse entregar a própria vida Para que nós recebêssemos vida abundante Escolha a vida A vida Deus nos deu algo maravilhoso Essa dádiva celeste que é viver Quão bom é viver A vida é boa A vida tem tanta coisa boa Amigos, igreja, culto Coral, pastor, amigos Escolher a vida é escolher Deus Mas é uma escolha consciente Não é uma escolha simplesmente por influência de A, B ou C Não é porque o pastor diz Não é porque o amigo diz Não é por nada disso É porque você chegou à conclusão De que realmente vida e vida abundante Somente em Jesus Cristo A segunda coisa que eu quero pensar com você Que escolher a vida Ou seja, escolher Deus É um ato de coragem Sim Diante desse discurso de Moisés Onde ele propõe a vida E fala Olha, se também você resolver escolher outro caminho Você vai sofrer Você precisa compreender isso Quando Moisés explica isso para o povo Escolher a vida E saber dos desafios Que nós teremos diante dessa escolha É um ato de coragem Ser cristão não é algo fácil Que você acorda Ah, como diziam os antigos Eu tiro de letra Não Ser cristão é um desafio diário Um desafio de mortificar o próprio eu De deixar de lado a própria vontade Para fazer a vontade do Pai O próprio Jesus Nos momentos de dificuldade Ele sempre escolheu Fazer a vontade de Deus Você se lembrar Em certa passagem Lá no Novo Testamento Jesus agoniado Jesus tenso Ele vai falar Ora Senhor Pai Se for possível Passa de mim esse cálice Contudo seja feita A tua vontade Jesus assim como eu e você Estava passando por um momento difícil Estava passando por um momento De agonia Jesus estava vivendo um momento De tensão Tantas e tantas vezes na vida Nós passamos por isso Nós precisamos ser reanimados Precisamos ser revigorados Mas isso acontece apenas Quando nós temos coragem De escolher Deus De viver para Jesus Fazer uma opção Que é corajosa Ora Jesus vai dizer também No Novo Testamento Olha As aves tem seus ninhos As raposas tem seus covis No entanto O filho do homem Não tem sequer onde reclinar a cabeça Essa é uma escolha corajosa Para quem quer seguir a Jesus Às vezes nós nos sentimos Deslocados no mundo Um mundo que o evangelista João Vai dizer que jaz no maligno Um mundo que luta contra a nossa fé Um mundo que quer nos levar Um emocionalismo exacerbado Que quer mexer com os nossos sentimentos De forma nós não temos Decessões totalmente conscientes Um mundo que quer que você ouça Tantas vozes que falam de morte Querem que você tape os ouvidos Para palavras que falam de vida E é necessário coragem para combatê-los É necessário coragem Para enfrentar esse sistema mundano Que gera a morte É necessário coragem De bater no peito e falar Eu sou de Jesus E Jesus é meu E muito mais do que pronunciar com os lábios Viver de forma a testemunhar A fé que se tem No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo No texto que nós lemos Essa opção é colocada diante de nós E é um ato de coragem Escolher a vida É um ato de coragem Escolher segundo a vontade de Deus É um ato de coragem Abandonar o próprio eu Para viver Por Jesus Porque todas as coisas são dele Para ele E por meio dele Todas as coisas foram feitas A salvação em Cristo Jesus Foi nos dada Não por mérito nosso É claro Você já sabe disso Ela foi nos dada Por graça E somente por graça Mas ainda assim É necessário Coragem É necessário Seguir em frente O apóstolo Paulo Vai dizer Que Deus não escolheu Os covardes Que Deus não escolheu Pessoas que não tem coragem De seguir em frente Com espírito De covardia Aqueles que não Seguem em frente Retrocedem Diante da dificuldade Escolher a vida É um desafio diário Mas você É abençoado Você é alguém Que Deus ama E ele mesmo Te ajuda a seguir em frente Com essa escolha Ele enviou-nos O Espírito Santo Que habita em nós E esse Espírito Santo Tem nos dado força Tem nos reanimado Tem nos revigorado Nessa jornada Até as mansões celestiais Fazendo-nos Que nos mantenhamos Em seu caminho Sim Escolher a vida É um desafio Mas escolher a vida É para quem tem coragem Como diz uma canção antiga Quem sabe Faz a hora Não espera Acontecer Os corajosos Não ficam esperando Que outros tomem decisões Por eles Os corajosos Tomam suas próprias decisões E assumem Os desafios Que elas trazem Uma outra coisa Que nós podemos pensar Baseado no texto Que nós acabamos de ler É que escolher a vida É uma clara Opção Por Deus É isso que Moisés Está dizendo Moisés O contexto de Moisés Com aquele povo É um povo que era escravo Que fora escolhido por Deus Não era porque eram numerosos Não era porque eram bonitos Não era porque eram poderosos Ao contrário Eram escravos E estavam no Egito Escravizados por faraó E Deus com seu braço poderoso Os tirou de lá E os libertou E agora os fez passar Por entre o mar E os fez caminhar Pelo deserto E agora eles estão Às portas Da terra prometida E Moisés Quer relembrar Isso ao povo Olha Se vocês escolherem A morte E escolherem Se encurvar Diante de outros deuses E escolherem Caminhar longe dos caminhos Do Senhor Vocês sofrerão Escolher a vida É escolher um Deus De amor Um Deus que ama Um Deus que derrama Sobre nós Graça Perdão E misericórdia Oh Que maravilha Escolher esse Deus Um Deus que cuida de nós Em todo o tempo Um Deus que é nosso Campanheiro na jornada Como o fora Com o povo Que ele mesmo escolhera Aquele povo havia Caminhado em sua jornada E nós sabemos Faraó vinha buscá-los Vinha em seu encalço Com o seu exército E eles estavam entre O exército de Faraó E o mar E parecia que não havia Mais esperança Não havia para onde ir Estava tudo acabado Não adiantou Fugir do Egito Foi a péssima escolha Que fizemos Que triste decisão Quando de repente Esse Deus de amor De graça E misericórdia Age com sua mão poderosa E faz algo Miraculoso Fende O mar E o povo é capaz De passar Por entre as águas E chegar ao outro lado E o exército de Faraó Perece E Deus mostra Todo o seu poder E o seu amor Para com aquele povo E tantas e tantas vezes O povo Nessa jornada Até a terra prometida Mostrou-se ser um povo De dura serviço Um povo Cabeça dura Um povo Que precisava Às vezes Sofrer Para poder entender E fazer A vontade De Deus Escolher a vida Optar por Deus É reconhecer Que servimos A um Deus Todo poderoso Um Deus Que pode todas as coisas Um Deus Que por amor A nós Foi capaz De enviar Seu próprio filho A morrer Na cruz Do calvário Um Deus Que por amor A nós Deixou A sua glória E encarnou Como um ser humano Como eu e você Um Deus Que por amor Foi ao calvário E sangrou E verdeu Seu sangue Puro E inocente Um Deus Que vai às últimas Consequências Por amar A mim E a você Eu lhe digo Hoje Escolha A vida Ainda que essa escolha Seja um desafio Sim Ser uma pessoa De fé Ser uma pessoa Que ama a Deus Não é algo fácil Ser um cristão Não é fácil Mas ser cristão É a melhor coisa Que podemos ter Nesta vida Nós recebemos O passaporte Da eternidade Nós recebemos O amor de Deus Diariamente Derramado Sobre as nossas vidas Nós recebemos Diariamente As misericórdias Do Senhor Sem as quais Nós seríamos Consumidos Escolha a vida Escolha Esse Deus Maravilhoso Escolha Esse Deus Que te ama Que fez questão De vir Até você Te buscar Deu o primeiro passo Em sua direção Te amou De tal forma Que enviou Seu filho Unigênito Para que viesse ao mundo E salvasse a humanidade Um Deus Que te ama Tanto Que apesar De muitas escolhas Erradas Que você faz Ainda está disposto A lhe permitir Que você escolha A vida Escolha a vida Escolha a vida Escolha a Deus Escolha a Jesus Cristo Mostre a todos A escolha que você fez Uma escolha consciente Uma escolha de coragem Uma escolha de quem sabe O preço que custou Para que você fosse salvo Salvo por Cristo Salvo em nome de Jesus Salvo por seu sacrifício Alto preço Jesus pagou por mim Por você Para que nós tivéssemos vida Então eu lhe aconselho Eu lhe oriento Escolha a vida Hoje Mais uma vez Vem proposto A nós Escolher a vida Ou a morte Vê que hoje Proponho A vida E o bem A morte E o mal Se guardares O mandamento Que hoje te ordeno Que ames O Senhor Teu Deus Andes nos seus caminhos E guardes os seus mandamentos E os seus estatutos E os seus juízos Viverás E multiplicarás Multiplicarás E o Senhor Teu Deus Te abençoará Na terra A qual passas A possuí-la Deus O nosso Deus Está sempre disposto A nos amar Que nós tenhamos A mesma escolha Moisés escolheu amar A Deus E fez isso A despeito De todas as consequências Fora perseguido Fora desrespeitado Teve que lutar Batalhas difíceis Sofrer na caminhada Com o povo Mas em nenhum momento Em nenhum momento Ele deixou de amar O seu Deus Que diante das dificuldades Das complexidades Da vida Que diante de todas As questões Que a vida Possa nos trazer Nós sempre Escolhamos Deus Que Jesus Cristo Seja sempre O alvo Da soberana Vocação Que nós estejamos Sempre Caminhando Alex Procurando Sempre Amar a Deus Acima de todas as coisas Que Deus Aplique em seus corações A sua Bendita palavra No último domingo Dia 7 de agosto No culto matutino Das 10 horas e 30 minutos Em nossa igreja Tivemos a alegria De celebrar Com os nossos irmãos Presbíteros da igreja A passagem Do dia Do presbítero Uma data Oficialmente Reconhecida Pelo calendário De celebrações Da igreja Presbiteriana Do Brasil Em sejo Para tributarmos A estes Nossos Companheiros De caminhada A honra Que lhes É devida Estes valorosos Varões Oficiais Da igreja Que foram Separados Pelo próprio Senhor Para o desempenho Desta tarefa Tão importante Que é O governo Da igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Os membros Do nosso Conselho E também Outros Queridos Companheiros Presbíteros Em disponibilidade Estiveram A frente No altar Da igreja Receberam O carinho Da comunidade Foram Objetos Das nossas Orações De gratidão E intercessão E ainda Estiveram Nas mãos Com presentes Trazidos Pela Sociedade Auxiliadora Feminina Tudo isto Para marcar O quão queridos O quão especiais O quão importantes São Na vida De nossa Comunidade De fé Agradecemos A Deus Pelas Preciosas Vidas Dos nossos Presbíteros E rogamos Sobre os mesmos As mais Ricas Bênçãos Celestiais A nossa Sociedade Auxiliadora Feminina A SAF Copacabana Está programando Um evento Muito especial Para a próxima Sexta-feira Dia 19 De agosto A partir Das 18 Horas No salão Social De nossa igreja É um Sarau Onde teremos Um show De talentos Cada um Irá ao palco Mostrar um pouquinho Daquilo que sabe fazer E o nosso Intuito É estarmos Juntos E desfrutarmos De um tempo Gostoso De comunhão De interação Fraterna No seio Desta família Na fé Que é a igreja A comunidade Do povo De Deus Os ingressos Para o sarau Estão Disponíveis A partir De R$ 25 Digo A partir De Porque A intenção Deste evento É não apenas Confraternizar Mas Captar recursos Para as obras Que estão sendo feitas Em nosso patrimônio Afim de que ele possa Oferecer Uma infraestrutura Mais segura E confortável A todo o nosso Público Portanto Por R$ 25 Você adquire O seu ingresso Mas Querendo ofertar Um pouco mais Estará ajudando E muito Ao avanço Desses trabalhos E é importante Reservar Logo O seu lugar Porque O número De vagas É limitado Afim de evitar A superlotação Do espaço Você pode Fazer um contato Com a secretaria Da nossa igreja Através Do telefone 2236 11 53 Ou 2236 1337 De segunda A sexta De nove Às quinze Horas Ou pode Também Nos acionar Através Do e-mail Secretaria IPC1 Arroba Gmail .com Fale conosco Garanta o seu lugar E participe Será Uma benção Na semana Que passou Com a autorização Do conselho E a valorosa Ajuda De irmãos Da nossa União Presbiteriana De homens E outros Que a eles Se somaram Providenciamos Temos um upgrade Muito significativo Nas nossas Instalações Especialmente No tocante A segurança Em todo O seu ambiente Estamos falando Da instalação De câmeras De monitoramento Que foram fixados Em diversos pontos Da nossa propriedade Assistindo as duas Frentes Tanto na rua Barata Ribeiro Quanto na rua Paula Freitas E também O interior De nossas Edificações Através Deste equipamento Toda a área Do nosso Perímetro Está monitorada Asegurando Um ambiente Mais tranquilo Mais protegido Para todos Que nele Transitam Deus é bom E essas ações Só foram possíveis Graças ao apoio Generoso Voluntarioso De irmãos e irmãs Que se doaram Seu tempo Suas atenções E até mesmo Seus recursos Para que tudo A isso Se tornasse Viável Participe Você também Envolva-se E ajude-nos A tornar Este ambiente Ainda mais Acolhedor E melhor Capaz de Refletir A glória Do Deus Que atua aqui Em nosso favor Deus continue E nos abençoar E abençoar O conselho Desta igreja Em o nome De Jesus Amém No próximo domingo Dia 21 de agosto No culto matutino Às 10 horas E 30 minutos Presencial Aqui na nossa igreja Vamos receber Como convidado Especial Ao púlpito Pregando a palavra De Deus Um pastor Muito querido O reverendo Nélio Pontes Quaresma Ele que é Ministro Do Presbitério Do Rio De Janeiro E que estará Conosco Na companhia De familiares E amigos Por ocasião De seu aniversário Será um momento Especialíssimo Para estarmos juntos Estendermos ao ministro O nosso carinho E ainda Ouvirmos a palavra Que nos trará Da parte do bom Deus Como mensageiro seu Venha Participe Esteja Conosco E colha Você também Deste encontro Uma rica Benção espiritual E hoje É uma data Especial Reconhecida Também Pelo calendário Oficial De celebrações Da igreja Presbiteriana Do Brasil Hoje Celebramos Em todo O território Nacional O dia Dos pais Todos nós Temos Um pai Que está Acima de tudo E de todos O pai Celeste A figura Perfeita Que expressa O amor Que a todos Nós É demandado A figura Do pai Celestial De alguma Maneira Se reflete Nas figuras Dos pais Terreais E eles Gozam Portanto Deste Grande Privilégio De No exercício Da paternidade Ter a oportunidade De espelhar A graça Do Senhor Nós bendizemos A Deus Pelas vidas Dos nossos Papais E rogamos Sobre todos eles O renovo Das bênçãos divinas E vamos fazer isto Em oração E se você Nesta hora É papai Coloque-se Diante de Deus Com gratidão Se você Deseja Sê-lo Peça a Deus Que lhe abençoe Para a realização Deste propósito Se você Tem um papai Para chamar De seu Pense nele Se o papai Ficou no âmbito Da saudade Lembre-se dele Vamos falar Com o Senhor Senhor nosso Deus Nós te bendizemos Ó Pai Celestial Pela oportunidade Que nos concedes Nesta data De ensejar-te Um motivo a mais De gratidão Pelas vidas Dos valorosos Papais Que nos deste Te bendizemos Por tudo aquilo De bom Que colhemos Através Destas figuras Te bendizemos Te bendizemos Por todos Aqueles que Hoje Têm o privilégio De desempenhar Este papel No exercício Da paternidade Nós te bendizemos Pelos papais Que já passaram A morada Celeste E deixaram Em nós Saudade Pois nos Legaram Uma preciosa Herança Em amor Te bendizemos Te bendizemos Pelos papais Que ainda Se tornarão Pais E rogamos Te as mais Ricas bênçãos Sobre os mesmos Sobre aqueles Que estão hoje No exercício Da paternidade Derrama Bênçãos Ricas Ricas e celestes Também Provendo-lhes Direção Para que seja Um instrumento Nas tuas mãos Para a dispensação Da tua graça Mas acima de tudo Louvamos a ti Ó Pai eterno E todo poderoso Por tudo aquilo Que representas Por tudo aquilo Que és E por tudo aquilo Que fazes Nas vidas Dos filhos Teus Oramos Portanto Com corações Agradecidos E transbordantes De louvor No nome santo Do Filho Que é Jesus O bendito Salvador Amém Chegando ao final Desta celebração Eu convido você A prece Do Pai Nosso A chamada Oração Dominical Nós vamos Participar Juntos Desta oração Que integra A todos os cristãos De todos os lugares E épocas A oração Da família Da fé E em seguida Receberemos A benção De Deus Que será Impetrada Sobre nós Pelo querido Pregador Desta hora O reverendo Euler Clayton Falemos com o Senhor Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Senhor te abençoe E te guarde O Senhor Sobre ti Levante o rosto E te dê a paz Que a graça Remedora e salvadora De Jesus Cristo Que o imenso amor De Deus Pai Todo-Poderoso Que as ricas Doces e ternas Consolações Do Espírito Santo De Deus Sejam com todos Vós Igreja de Cristo Para com todo O povo de Deus Espalhado pela face Da terra Agora e pelos séculos Dos séculos Amém De Deus Pai É péssico Amém. Amém.